3 é a hora aqui de garantir que eu vou conseguir pegar, eu tô novo, eu sempre clico aqui agora sem querer, em detalhes. A última vez que eu invoquei aqui foi, como que é o nome do troço? Cone de Luz, agora eu estou confiante que vai vir um personagem, e não qualquer personagem, vai vir a Rimeco, ou a Brônia. Ó, um 10 fecha 50, 50, 60 no 12, 65, 70, 75, tá aí, cara, esses 3 aqui é pra vir, hein, é pra vir, vamos lá. Vai vir já de primeira, não, não, vai fazer drama essa desgraça, vai vir no pitch 80, se bem que ela tá de 75, então esse aqui é 76, né? 77, 77, vai, vai Rimeco, 77, não. Caraca, velho, sério isso? 78, 78. Elenco da tripulação do Expresso. Me deu um spoiler, me deu um spoiler da conquista, vem alguém do Expresso, então não é a Brônia. Rimeco ou Elch? Rimeco, 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 Rimeco. Falei que não era a Brônia, aí veio a Brônia. Porque deu ali o elenco do Expresso, a tripulação do Expresso, achei que era alguém do Expresso, ela não é do Expresso, ela é de Belobog. Mas eu tô felizão, eu tô felizão porque a Brônia é o combo perfeito ali pra fechar o meu timinho do Blade. Claro que daí fica com dois de vento, né? Ficaria dois de vento, um de gelo com a perla e um... como que é o nome? Imaginário com o Luotia. Mas eu tô felizão, cara. A Brônia é nóis, a Brônia é nóis. Tô muito feliz. No esquema aqui, né? Dos que eu mais quero, a Brônia era a segunda. A Brônia é a segunda. Rimeco em primeiro, a Brônia em segundo, o Elch em terceiro. Com certeza. Olha, cara. Não tinha reparado aqui nessa galera que tá aqui no fundo. Esse cara aqui não é o Roto Apocalipse lá do Honkai Impact? Que tá parecido com o carinha lá agora? Fim. Feliz, cara. Feliz. Nem lembrava que poderia vir uma Bailô. Tinha esquecido completamente da existência da Bailô. Lembrei só do Gepard, do Elch, da... Mas o negócio me enganou, hein? Deu o negócio ali na conquista de tripulação. Como que era essa conquista aqui? Obtenha 20 personagens. Elenco da tripulação do Expresso. Ah, 20 personagens. Cara, me enganou. Eu vi lá a tripulação do Expresso. Eu falei, hum, legal. O Elch ou a... Ou a Rimeco. Não, não foi a Rimeco. Cara, continuo naquele objetivo. Vou sair gastando tudo que eu tenho. Principalmente ali no universo simulado. Pra pegar mais tiro e tentar ganhar a Rimeco. Porque se ela não vem assim na sorte, vai ter que vir nos 300 tiros. É 300 ou é 500? Acho que é 500, né? Cadê? Tiro, tiro, salto sim. É 300. Já tô mais da metade, cara. Vai ser o jeito. Se ela não vier e não vem por bem, vai vir na raça. Vai vir na... Na marra. Mas eu tô feliz, cara. A Brony é... A Brony é nóis, cara. Então temos mais um vídeo de build aí. Vocês estão vendo aí o vídeo de build do Blade. Vamos ter aqui do nosso garotinho Arlen, que ainda não upei. E vai ter o vídeo da Brony. Aí sim, aí sim. Aí a gente fica feliz. A gente tem o combo também, né, cara? A Brony, ela não comba só muito bem com ele. Com qualquer DPS. Mas daí, ó. A Brony e Cille. Aí sim. Aí estão... Estão reunidas, cara. Putz, a Brony é muito boa. Muito boa. Curto demais, né? Felizão de ter ganho essa garota.